Existe algum site para emprego? Existe, existem vários na verdade, mas eu gosto de recomendar dois, porque na minha experiência e da Bárbara, pode ser que na experiência de outra pessoa tenha sido diferente, mas na minha experiência e da Bárbara, a gente conseguiu fazer muitas entrevistas através do indeed.com e do jobs.ie, esses dois sites para nós funcionaram. A gente aplicou por umas 100 vagas em cada um deles e a gente foi chamado para fazer umas duas ou três entrevistas em cada um deles. Então, para nós funcionou legal. Em compensação, a gente aplicou em muitos outros sites também, vários outros, e desses a gente nunca teve resposta, tinha pouca vaga, o site não funcionava bem. A gente não gostou muito dos outros, cara. Pode ser que tenha servido para outras pessoas também. E para nós, o jobs.ie e o indeed.com funcionaram. Funcionaram, eu recomendo. Aplica para tudo que dá, assim como na busca também, distribuindo currículo, galera. Não pode ter preguiça, cara. Tem que ter sangue nos olhos para achar emprego, velho. Tem que distribuir assim, ó, imprime 100 currículos e sai metralhando e não para até distribuir, sabe? É assim, ó, vai de porta em porta, cara. Entrega no centro inteiro e depois quando tu tiver entrega em todo lugar do centro, tu busca no Google Maps os bairros que tem as indústrias, fábricas, os shoppings, os centros comerciais. Vai nesses lugares, pega o busão, vai. Metralha no outro dia mais 50, 100 currículos. Depois de uma semana, se não conseguir emprego, metralha no centro, tudo de novo, cara. Fala com os brazuca, porque tem várias empresas aqui que fazem questão de contratar brasileiros. Várias, cara, que a gente tem fama muito boa. E aí tu vai ficar sabendo desses lugares, corre a tra... Cara, matemática é básica, velho. Quanto mais currículo entregar, mais chances tem de conseguir emprego. Simples assim. Queres entregar só 10? Beleza. Quer entregar 100? Beleza. Tu sabe que se tu entregar 100, tu vai ter muito mais chance de conseguir um emprego. Então vai depender muito do esforço, da correria. Manda ver.